Banda, integridade espiritual, integridade e maturidade espiritual. Eu já gravei um vídeo que falava sobre a integridade espiritual, o que é honestidade espiritual. Agora o que é maturidade espiritual? E quando ela chega, quando ela vem? Segue a vinheta. Minha mãe, minha raiz, benção manha! Salve, salve galera! Vamos lá, vamos conversar sobre maturidade espiritual. E é uma coisa que atrapalha muitas pessoas, atrapalha mesmo muitas pessoas. E muitas pessoas ficam até em dúvida sobre essa questão da maturidade espiritual. Primeiro, o que é maturidade espiritual? Antes de você começar a assistir esse vídeo, eu vou pedir para que você pause ele. E eu gostaria que você fosse assistir um vídeo chamado Integridade Espiritual, que está passando aqui, e honestidade. Depois você volta e assiste aqui, para a gente poder completar um vídeo no outro. E vou pedir também para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com tantas pessoas que você quiser. Bom, o que é maturidade espiritual? O que é a pessoa ser madura, ser adulta, vamos falar assim? Para ser um adulto, a pessoa tem que passar por processos. Primeiro ela nasce, vai usar mamadeira, vai comer papinha, para depois passar para comer alimentos sólidos, para depois gatinhar, para depois... Não, primeiro se arrastar, gatinhar, cair e levantar, caminhar e andar. A mesma coisa é quando a pessoa entra no primário, ginásio... Hoje mudou, não é mais primário, é fundamental 1, fundamental 2, mas eu vou falar como era no meu tempo. Primário, pré, pré, primário, ginásio, colegial, faculdade e depois pós, pós-graduação. E o que é maturidade espiritual? Algumas pessoas querem chegar no terreiro, já estralar os dedos, incorporar e já dar consulta, dar passe e já ser, digamos, o médio bambambam. Algumas pessoas, eu estou generalizando. E algumas pessoas vendem essa facilidade. Não, se você fizer o curso X, A, B, C, D e Y, Z, você será o médio supremo de Marte. Você vai conseguir levar sua mente lá para Júpiter, lá para Saturno, você vai conversar diretamente com Deus. É claro que eu estou exagerando, gente, mas é... Eu fiz uma piada, mas se não fosse piada seria trágico, porque isso existe mesmo. Existem pessoas que vendem essas facilidades, só que não existe facilidade. Existe caminhada espiritual e a maturidade espiritual só é possível através da caminhada espiritual. Degrau por degrau, tudo ao seu tempo, tudo na hora certa. Não existe atalhos, não existe fórmulas, não existe métodos, não existe meios que possam, digamos, diminuir o tempo. E o tempo é individual. Não existe uma regra básica que fala todos os médios terão a maturidade espiritual em X tempo. Não existe isso. Se você comprou essa ideia, eu lamento te informar que você foi enganado. Enganado. Agora, vai no PROCON. Vai no PROCON, vai reclamar no PROCON com essas pessoas que te venderam essas ideias. A maturidade espiritual só vem através da prática espiritual. E a prática espiritual se dá dentro de uma corrente, aonde você vai enfrentar os seguintes problemas. Primeiro, convívio com pessoas, que já é difícil. O convívio com pessoas já é difícil, né? Agora, convívio com pessoas de N classes sociais. Diferentes classes sociais. Diferentes culturas. Diferentes formas de entendimento. Isso vai te fazer ser uma pessoa mais compreensiva. E aonde que se dá isso? Dentro de uma corrente. Olha, olha as bolas, né? Pensa, isso pra mim é fácil. Eu não consigo entender como que você consegue ter maturidade espiritual sem ter o convívio com pessoas que estão lidando com a espiritualidade. Eu não consigo entender isso. Somente, você só pode ser um bom pai ou uma boa mãe se você foi uma boa filha e um bom filho. Se você não foi uma boa filha e não foi um bom filho, você jamais será um bom pai. Jamais será uma boa mãe. Jamais. Porque você não tem a experiência de ter sido filha. A experiência de ter sido filho. E a maturidade espiritual também é isso. Saber levar bronca, saber levar chamada, saber entender o não e saber entender os puxões de orelha. Saber que nem tudo acontece como você quer. E que sim, que existe uma regra. A maturidade espiritual, além do convívio, vai também nas formas de trabalho. Você tem que, pelo menos comigo foi assim, né? Eu ajudava a cantar, mesmo que minha voz era de Itacoara rachada, eu batia palma, fazia ali, ajudava. Depois fui ser cambone, ajudei como cambone, ajudei a cambonar os médios, ajudava a limpar, ajudava a varrer. Conversava com as pessoas, conversava com os médios, fazia parte de um grupo, de uma corrente. Fazia parte. E faço parte até hoje na casa de manhã. Aliás, benção manhã! Eu fazia parte e faço parte até hoje. Essa maturidade vem com o tempo. E como disse, ela é individual. Aí começa o processo de desenvolvimento mediúnico. Que pode estar junto com você ser cambone, pode estar junto com você ajudar a limpar, lavar, etc, 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 etc. Pode estar junto, tá? Pode estar. Mas a questão é, única e exclusivamente. Preste atenção. Única e exclusivamente. Cada um tem o seu tempo. E a maturidade espiritual só funciona dentro do terreiro. Só vai ter validade dentro do terreiro. Porque é dentro do terreiro que você vai girar. É dentro do terreiro que você vai levar bronca. É dentro do terreiro que você vai bater cabeça no altar. Que você vai ser defumado. Que você vai tomar um passe de um guia ali. Que você vai poder conversar olho no olho com o guia. Que você vai poder limpar o terreiro. E a maturidade depois das incorporações vem com os trejeitos. O que são trejeitos? As formas com que cada guia se apresenta. E aí vem as chaves. As chaves da incorporação. Assista a nossa playlist incorporação. Que lá eu coloco tudo sobre isso. Eu coloco um monte de coisa sobre incorporação. Como incorporar. Como incorporar melhor. Aprenda a incorporar. Tudo lá direitinho. Eu coloco nessa playlist. E aí com o tempo você vai entender os trejeitos das entidades. Nem todo o guia vem assim. Nem todo o guia vem assim. Nem todo o guia vem assim ou assim. Como quer que seja. É individualidade. E como que você sabe como que seu guia vem? Com a maturidade espiritual. Você não deve copiar ninguém. Não deve. Porque se você copiar alguém. Você será uma fórmula. Digamos assim. Uma fórmula não. Uma imagem barata de alguém. E você não terá personalidade. Você pode ter como referências. Isso sim. Referências. Que nem eu tenho como referência a minha mãe. Minha mãe de santo. Ela é digna. Trabalhadora. E uma excelente médium. E aprendo muito com ela até hoje. Já ouvi muitos não da minha mãe. E já levei muitas broncas da minha mãe. Mas nunca deixei de acompanhar ela. Nunca deixei a minha vaidade falar mais alto. Eu estou certo. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Nunca. Fiquei revoltado. Cheguei a brigar. Cheguei a falar. Vou sair do terreiro. Mas na hora. Seu flecha certeiro me puxava a orelha. E me colocava na linha. Maturidade espiritual. Saber entender o não. Depois que você entendeu tudo isso. Você vai descobrir as suas faculdades mediúnicas da incorporação. Ou não. Não incorporante. Mas vamos falar da não incorporação. Você vai aprender os trejeitos de incorporação. E quais são? Quer dizer. Os tipos de incorporação. Você pode ser um médium de suporte. O que é médium de suporte? Que você nunca vai dar consulta. Mas você vai estar ali ajudando aqueles médiums que dão consulta. Existe isso, gente. Nem todo médium é de consulta. Nem todo médium. E é difícil o médium, às vezes, compreender isso. Que ele não é de consulta. É difícil ele entender, às vezes. Ele quer ser. Se você for um médium de consulta, a sua responsabilidade é triplicada, quadruplicada. Assim como o médium passista já tem. Se você for um médium de transporte, nossa, muita responsabilidade. E aí vai, vai, vai. E com o tempo de trabalho, o tempo dentro do terreiro, você vai amadurecendo a sua espiritualidade. E acredita numa coisa que eu vou falar aqui. Com uns 50 anos de Umbanda, eu aprendo até hoje. Estou aprendendo até hoje com a Umbanda. Eu não sei tudo ainda. Eu tenho que aprender bastante ainda na Umbanda. E por ter que aprender bastante ainda na Umbanda, eu digo que sou um aprendiz. Sou um médium iniciante. Sim, já tenho uma responsabilidade. Sim, já tenho um grau sacerdotal. Já sou pai de santo. Sou médium da casa da minha mãe. Mas estou aprendendo até hoje com a espiritualidade, com os guias. Tenha isso em mente. Hoje, você sempre estará aprendendo. Você tendo isso em mente, você já começa a ser um bom médium. Aquele que fala que já sabe tudo e que ele é o melhor, já caiu na vaidade. Eu nem sei se os guias estão lá mais com eles. O amadurecimento, a maturidade espiritual é a prática do dia a dia. É a prática dentro do terreiro. Resumindo tudo o que eu disse, é a prática dentro do terreiro. Assistam essas playlists, esses vídeos que eu coloquei aí. Mande suas perguntas aqui. E vamos continuar crescendo o nosso canal, tá bom? Axé!